Olá, queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Hoje, quarta-feira, terceiro dia do nosso estudo bíblico. Mais uma vez juntos aqui, na viração do dia, 18 horas, Deus abençoe sua vida. Bom final de tarde, maravilhoso início de noite para você, para sua casa. Você deve estar chegando agora do trabalho, então possa estar relaxando aqui conosco. A mesa está posta, a mesa está preparada. Vamos beber dessa água, vamos nos alimentar de Deus. E eu quero te convidar, nesses rápidos minutos, a estarmos juntos aqui nessa leitura que temos trazido ao longo dessa semana, que está em 2 Coríntios 3. Já lemos até o versículo 3 e hoje estaremos lendo o versículo 4 e trabalhando um pouco mais isso, esse texto nas nossas vidas e, sobretudo, queridos, que possa verdadeiramente fazer a diferença em nós. E tantas vezes nós queremos mudar o mundo, tantas vezes nós queremos que o mundo seja diferente, mas a pergunta que eu faço a mim e a você é o que nós temos feito para que o mundo seja melhor? O que nós temos produzido, buscado para que o mundo seja um lugar melhor para mim, para você e principalmente para as outras pessoas? Então, a responsabilidade nossa é sermos cartas de Deus, transmitindo as virtudes de Jesus, transmitindo a verdade revelada na palavra de Deus, que é Jesus, e através dessa verdade revelada, desse caminho e dessa vida que Ele nos propõe, que nós possamos verdadeiramente fazer a diferença. Um mundo com tantos cristãos hoje, mas também tão violento, um mundo com tantos cristãos e também com tanta corrupção, com tanta mentira, com tanta dificuldade na hora de uma pessoa ajudar a outra, na hora de uma pessoa servir a outra. Então, significa que nós devemos estar falhando em algum ponto, falhando em algum lugar, ou não estamos revelando Jesus através das nossas vidas, ou não estamos sendo cartas de Deus para esse mundo, ou então estamos omissos. E aí, muitas vezes, a omissão é talvez um dos piores pecados, porque a omissão faz com que você veja o que está acontecendo e simplesmente finja que aquilo não está acontecendo. Isso realmente é algo muito sério, muito grave para as nossas vidas. Então, irmãos, eu quero convidar a você a estarmos juntos, sendo cartas de Deus para esse mundo e transformando esse mundo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu achei lindo o texto do capítulo 3, ou melhor, o versículo 3 desse capítulo 3, que ele fala que, quando o apóstolo fala, ele fala assim que, não escrita contita, mas pelo Espírito do Deus vivente, isso é fantástico. Eu trouxe o texto aqui, por exemplo, lá em Êxodo 24, 12, que vai estar falando, ele cita aqui esse texto, porque ele está falando quando Moisés é convidado por Deus a subir o monte e ali ele entregaria as tábuas da lei para Moisés. E aí ele fala que, não, agora essa lei não está mais escrita em tábuas, essa carta não é mais escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, nos nossos corações. Isso é de uma extrema espiritualidade. Isso é lindo perceber a intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Deus a ponto de trazer essa verdade, né, e isso ser expresso na sua palavra, na palavra de Deus. Então, assim, quando nós não estivermos aqui, queridos, qual foi o legado que essas cartas têm deixado? Um legado de verdade? Ou um legado de mentira? Um legado de sim e não? Ou um legado de, vamos ver, talvez, talvez, quem sabe? Você já se pegou, por exemplo, dizendo que iria orar por alguém, mas nem orou? Você já se pegou marcando um encontro que você sabia que não iria? Marcando um compromisso que você sabia que não iria cumprir? Então, se nós já nos pegamos nessa situação, é hora de mudarmos o rumo, mudarmos aí o caminho e, verdadeiramente, sermos cartas de Deus para esse mundo. Falamos que o coração do homem é enganoso, a Bíblia diz isso. Também a Bíblia diz que onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Mas, enquanto cartas de Deus para esse mundo, escrita pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, no coração, isso traz para nós, ou deveria trazer, um grande desejo de ser boca de Deus. O verso 4, ele vai dizer assim, E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu sei que, num mundo tão difícil, tão cruel e tão competitivo como esse, é difícil nós acharmos que Deus está no controle de tudo, né? Às vezes nós acreditamos que Deus controla algumas coisas, não todas, e muitas vezes nós somos tentados a pensar que Deus controla mais a vida dos outros e de uma melhor forma do que a nossa. Porque, às vezes, nós olhamos para a nossa vida e começamos a questionar por que tanta dificuldade, por que é tão difícil para nós, mas por que as coisas são tão mais complicadas de se resolver? E aí nós achamos que Deus não está olhando, mas Deus nunca perdeu o controle, e o texto é claro, ele diz que não é por nós mesmos que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Não, mas o texto vai dizer que, olha, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Se Deus não é suficiente para mim, nem para você, irmãos, alguma coisa tem de errado. Nós temos vivido crises muito, muito fortes, muito grandes, muito pesadas, às vezes até para nós suportarmos. Mas Deus continua sendo o suficiente. Deus continua sendo o suficiente. E eu quero ser muito honesto com você, porque Deus está falando contigo, mas está falando comigo também. Porque muitas vezes, nas nossas crises humanas, nós achamos que Deus não é o suficiente. Mas eu quero te dizer que Deus continua sendo suficiente. Porque é na suficiência de Deus, meus irmãos, é que nós vamos conseguir vencer as batalhas diárias que temos. Não pense você que Deus está de braços cruzados, achando que essa luta é só minha, é só sua. Ele está lutando conosco. Mas, ao mesmo tempo, queridos, as batalhas que nós perdemos, as batalhas que nós temos perdido, não podem nos fazer achar que Deus não é o suficiente. As batalhas que nós perdemos, em muitos momentos, nós perdemos porque nós falhamos. Nós perdemos porque nós tiramos os olhos de Deus. Não pense que nós estamos vivendo, no Antigo Testamento, naquelas batalhas onde a Arca da Aliança precisava ir para o campo para que Deus fortalecesse aquele exército, o exército do povo de Deus, para que a vitória chegasse. Porque, na verdade, quem vencia aquelas batalhas era o Senhor. Porque a presença de Deus estava ali. Não era a Arca da Aliança em si, não era o objeto em si, mas era a presença de Deus. Então, quando a presença de Deus é suficiente, nós vamos encarar, inclusive, as batalhas que perdemos, como bênção nas nossas vidas. Eu sei que é muito difícil encarar isso. Eu sei que é muito complicado encarar essa verdade. Mas, quando os nossos olhos estão em Cristo, Jesus, nós conseguimos enxergar que, a maior de todas as batalhas, Ele venceu. Ele venceu a morte, me deu a oportunidade, e te deu a oportunidade de vencer a morte também. Os nossos olhos não podem estar fitos nesse mundo, nem fixados nas coisas desse mundo. Precisamos viver nesse mundo buscando a eternidade. Falamos disso num estudo bíblico, há mais ou menos dois meses atrás. Precisamos olhar para a eternidade, viver nesse mundo olhando para a eternidade. E ser carta de Deus é deixar esse legado, como nós falamos ontem. É você não estar mais aqui, mas as pessoas continuarem vivendo uma vida com Cristo, baseado no legado que você deixou. Baseado no legado que você deixou ali para aquelas pessoas, e através da sua vida, através das experiências que você teve. Através daquilo que você foi enquanto carta de Deus. Porque em muitos momentos, queridos, você abre a sua boca, abençoa pessoas, e você percebe que não é você falando. Não é a capacidade humana. Às vezes você é ouvido. Às vezes você está ali emprestando o seu ouvido para alguém. E ao final daquele discurso longo, muitas vezes até repetitivo, de uma outra pessoa, e que você pode ter pensado, Puxa, mas passou tanto tempo, e aí você não falou nada, e aquela pessoa fala para você, muito obrigado. Porque você foi ouvido. Você deu a atenção necessária que aquela pessoa precisava. Você serviu aquela pessoa de algum jeito, então você está sendo carta de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes as cartas são rasgadas. E muitas vezes elas não têm a capacidade de se reagrupar, de se unir novamente. Mas isso não significa que essa mensagem se perca. Às vezes você está frustrado, às vezes você está decepcionado. E aí, querido? Aquilo que você foi enquanto carta de Deus, não pense que aquilo se perdeu. Você fez a sua parte. Você amou. Você se dedicou. Você dedicou tempo. Você dedicou amor. Você dedicou muita coisa. E alguém pode ter te frustrado, te decepcionado. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. E eu quero dizer para você que, sendo carta de Deus, mesmo que você seja rasgado, aquelas palavras que vão para um lado e para o outro, que o vento leva para lá, que o vento leva para cá, com certeza ainda irá abençoar muitas outras pessoas. Fica na paz. Deus abençoe a sua vida. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Sai da caverna. Sai de dentro do peixe. E vai fazer aquilo que Deus mandou fazer. Deus abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.